Oi, tudo bem meus amores? Vocês aqui do meu canal, vocês do YouTube, qualquer hora, qualquer hora do dia, da noite, que vocês olharem meu canal, sinto-se abraçado, um beijo bem gostoso na bochecha de vocês. Eu sou a Dinharré de Maveras e depois que comecei o meu canal, aqui vai ser o primeiro vídeo que nós estamos indo pra Berlim, porque ontem nós fomos pra Polônia, né, pra feira na Polônia. E aqui vou apresentar pra vocês um pouquinho de Berlim, hoje, aliás, eu não tô em Berlim ainda, né, tô no Autobahn, na BR que vai Brandenburg-Berlim, a Elf, a Onze. Ai, gente, que delícia, não é não? Eu não vou ficar muito aqui na estrada, porque ontem eu gastei toda a minha energia do meu celular, o Tavex, na estrada da Alemanha pra Polônia, quando eu fui, se nós íamos passar num lugar maravilhoso lindo, meu celular não tinha energia, por isso que agora eu só vou mostrar um pedacinho pra vocês do Autobahn, das estradas que você anda sem limite de velocidade, mas, gente, os acidentes são poucos, mas também quando tem acidente, meu Deus, é horrível. Uma vez aqui nesse, aqui é o cruzamento Panko, né, Panko que chama? É um cruzamento, gente. Uma vez teve um acidente aqui horrível, vieram, acho que foi seis ou quatro pessoas numa van, e a van perdeu o freio, não sei o que aconteceu, o carro colidiu na traseira de um caminhão. Gente, as pessoas, vocês podem imaginar, foi horrível, foi mesmo trau lixo, muito triste. Só que, quando a polícia chegou no carro e abriu o carro, foram ver, gente, o que tinha de dinheiro e joias preciosas dentro do carro, foi fora de sério. Aí foram puxar a ficha do povo e descobriram que era um clã da Romênia que vinha pra cá, fazia seus negócios por aqui e voltava pra Romênia. E uma dessas voltas que eles iam saindo da Alemanha com o carro cheio de roubo, ah, por isso que de gente não passa o mal, vamos sempre fazer o bem, porque é a lei da atração, o que se faz é que se pacta. Quando você faz o bem, automaticamente o bem vem pra você. Então fique bem, meus amigos, quando estiver lá em Berlim, eu volto. Beijinho!